Fala, galera! Tudo bem com vocês? Um olá para todos. Olha aqui, Johnny, novamente. Tô com um novo vídeo e hoje vim gravar a resenha do perfume Expedição da Granada, né? Aproveitar que tá nessa época de Black Friday, tá tendo promoções, ele tá em promoção. E a galera sempre procura uma resenhazinha nessa época. Então, tô gravando pra vocês aqui. E fora que esses perfumes custam 275 reais, apesar de eu comprá-los, eu acho que só o lançamento que eu... Que eu... Não. Eu acho que eu nunca... Não, não. Eu acho que eu nunca paguei preço cheio, não. Eu sempre comprei, eu acho que com 15%, 10%, 30%, até 50%, né? Desconto. Eu acho que esse perfume... Quando eu comprei esse perfume, ele tava com... Eu não lembro se ele... Eu comprei ele na semana Granada. Eu não sei se ele tava com 30% ou 45% de desconto. Eu acho que era isso, porque às vezes a Granada muda tanto, né? Esse perfume que é classificado como um perfume unissex. Tem pessoas que falam que ele parece com o Dipsy Water. Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo em Dipsy Water, da Beriedo, porque eu conheço o Baldafric. Eu tenho um decão dele, mas eu acho que o Dipsy Water eu nunca conheci. Se eu conheci o Dipsy Water, eu conheço o Blanche ou Baldafric. Eu não me lembro se eu conheci... Eu acho que eu conheci o Dipsy Water ou não. Gente, é tanto perfume? Bom, mas eu não lembro. Algumas pessoas falam que ele parece com o Dipsy Water, né? Mas eu não me lembro muito do cheiro do Dipsy Water, não. Eu não me lembro de forma nenhuma. É isso aí, né? Mas, bom... Vocês que já estão aqui, estão aqui pra saber da fragrância, né? Porque 99% das pessoas que sigiram esse vídeo não conhecem o Dipsy Water, então tanto faz. Gente, antes de eu continuar com esse vídeo, vocês que já gostam de vídeos e perfumes ou de mim, manda aquele likezinho pra dar uma moral pro nosso canal. Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito no perfumes, inscreva-se. E já clica aí no sininho pra ativar as notificações. E siga-me nas redes sociais, que é arroba de Anitogneri, pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, tá? Então eu vou colocar na descrição do vídeo aí as minhas redes sociais. Então, inscreva-se, dê like, hype ao vídeo, compartilha, né? Pra quem vocês acham que vão interessar esse vídeo. Bom, gente, bora gravar a resenha. Esse perfume, gente, geralmente os perfumes da Granado, eu não dou blind, eu geralmente conheço. Eu creio que dos lançamentos, eu acho que só o Tropicália, que eu dei blind, os outros perfumes eu cheirei antes. Esse daqui, eu não me lembro de ter sentido o cheiro dele antes. Eu acho que eu comprei esse aqui no blind. Porque às vezes a gente vai na loja já da Granada, a gente cheira tanta coisa e fica difícil até de registrar na cabeça. Mas eu acho que o Expedição foi blind mesmo, tá, gente? Bora falar aqui dessa fragrância, né? Como eu falei, é uma fragrância classificada como unissex. É um perfume que eu não acho ele tão pesadão, mas eu não acho ele tão fresquinho, como diz a minha ideia. Eu não acho ele muito fresquinho, não, né? Eu acho que ele é um perfume que fica primaveril, não tá nem calor, nem tá frio. Eu gosto de usá-lo. Ele é um perfume que me surpreende bastante, porque ele é bem diferente dos perfumes que nós sentimos aqui no Brasil, né? Inclusive, aqui atrás, ele tem especificação, falando da pirâmide olfativa, tá dizendo que ele é um perfume. Tá falando que nota de topo, bergamota, limão, pimenta preta. Gente, você, quando borrifa esse perfume, deixa eu borrifá-lo aqui, como diz o meu amigo Fred, pra aprimorar os conhecimentos, né? Eita, o bicho deu uma mijada aqui. Eu gosto do borrifador dele. Gente, quando você borrifa ele, ele traz um frescor. Embora ele tenha esse frescor, eu não acho ele um perfume de verãozão. Mas eu acho que pode ser usado em noites de verão mais frescas, quem tá indo mais numa época de praia, pra algum lugar que venta bastante, mas eu acho que ele fica ali meio primavera, tá? Gente, quando eu borrifo ele, eu sinto essas notas, esse mix dessas notas cítricas, junto com essa nota de pimenta preta. Eu sinto esse cheiro apimentadinho, e ele tem um fundinho cremoso. E eu sinto uma coisinha meio que de íris, dando um leve toque atalcado. Eu não sinto aquele perfume tão atalcadinho quanto o Nostalgia. O Nostalgia, apesar de não marcarem que ele tenha íris, eu sinto um cheirinho mais daquela coisa de íris mais atalcado. Aqui nesse perfume, eu sinto um cheirinho de íris, mas a íris, ela tá bem presente, mas de uma forma bem suave, tá? Então quem gosta de íris, não vai de olhos regalados, achando que você vai tomar um banho de íris, que não é. E quem tem medo de íris, eu acho que a íris daqui, ela tá presente, mas ela tá um pouco inofensiva, tá? Então eu tô dizendo aqui que nota de corpo é íris, olíbano, né? Que é essa resina, uma resina, e pinho, eu não sinto muito cheio de pinho. E a nota de fundo é âmbar, cedro e sândalo. Pra mim essa fragrância, quando eu borrifo, eu sinto essa coisa de limão bergamota, com cheirinho limãozinho, um toque dessa pimenta preta, que traz aquele cheirinho apimentado mais fresco, com um toque da íris. E eu sinto muito essas notas se misturando com o sândalo, que é aquela madeira que tem um cheirinho mais cremoso, mais adocicado, e traz uma cremosidade bastante legal pra esse perfume. Então, ao mesmo tempo que ele tem um cheiro fresco, no fundo, as notas de fundo, é um pouquinho mais densas, tá? É mais ou menos assim. É um perfume que tende a agradar pessoas de 30 anos pra cima, tá? Homens e mulheres. Mas se você tem menos de 30 anos e gostar dessa fragrância, sinta-se à vontade. É um perfume que... Gente, ocasião. Esses perfumes dessa linha, eu acho que é ocasião quando você estiver com vontade de usar essa fragrância. Eu não penso... Quando eu penso em festa, eu não penso nessa fragrância. Eu acho que ela trabalha mais com o bem-estar. Sabe aquele dia que você tá com vontade de usar um perfume? Ah, eu tô com vontade de usar esse perfume hoje. Então, ele é um perfume que traz conforto, né? Então, quando eu falo que quando o perfume traz conforto, você usa quando você quer se sentir confortável, tá bom? Eu gosto muito de cheirinho cítrico com uma coisa cremosa. É isso que eu sinto. E ele vai evoluindo bastante. Ele vai perdendo esse toque cítrico, porém, esse ar especiado perdura por um bom tempo, tá? E a Iris também vai embora bem... Não é bem rápido, mas ela vai dando tchau, adeus, logo depois de umas... de umas meia hora, mais ou menos assim, tá bom? Ele vai evoluindo. É um perfume que eu gosto bastante, tá bom? Ele tem um leve toque aromático no fundo. O perfume vem, né? Com essa luva, dentro dessa caixinha, o perfume vem aqui dentro, porém, ele tem um briefing. Que, gente, toda vez que eu tento ler, eu me dou mal, porque a letra é pequena e eles fazem um tom meio que dourado. Aí, contra a luz, fica muito difícil de ler. Mas eu vou tentar ler pra vocês Expedição aqui, tá? Expedição é um convite para uma aventura pela Mata Atlântica. Ok, não acho, mas tá de bom. A fonte de inspiração das criações da Granado desde sua fundação em 1870, a fragrância cheia de contrastes e aconchego. Concordo com isso, tá? Muito aconchego. Transporta para um percurso de descobertas, por entre folhagens densas, madeiras aquecidas, pelo sol tropical e flora exuberante. Gente, é muito difícil ler isso. Uma jornada intrigante por um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. Ele não me transporta para esses lugares, não. Ele me traz... Sabe quando você toma um banho, você está cansado, você quer aquele cheiro de conforto, mas ao mesmo tempo que traga um vigor para você? Esse é o cheiro que essa fragrância traz. Eu gosto do cheiro da pimenta preta nessa fragrância, porque ela brinca com esse fresco. Ele é um perfume fresco e quente ao mesmo tempo. Ele tem uma saída fresca, porém um fundo quente. Eu concordo 100% nisso, né? E, gente, sobre a fixação desse perfume, né? Ele é de 75ml, ele custa aí 275 reais, como eu falo nos perfumes da Granada, mas Verimestre sempre estou comprando com promoção, né? Que a Granada Verimestre está soltando promoções. Ele é um perfume, gente, que ele exala, projeta legal umas duas horas e ele fixa em minha pele em torno de umas sete horas. A maioria dos perfumes da Granada fixa em mim em torno disso, de umas seis a oito horas. Fora alguns que fixam mais, né? Tipo, fervo intenso fixa, bem legalzinho, né? Mas Expedição, pra mim, ele fixa bem bacana. Eu acho que nas sete horas está muito show, né? E a fragrância, né, gente, é bem confortável mesmo, tá? Então, tá aqui a resenha do Expedição da Granada. Esse perfume que vale muito a pena vocês conhecerem, principalmente se estiver em promoção, tá? Então tá aqui, um perfume unissex gostoso, bacana pra todo mundo poder sentir essa sensação de aconchego. Bem legal. Conhecem essa fragrância? Deixem nos comentários. Não vai embora agora, não. dá o maratão dos meus vídeos, dê um like, compartilha pra alguém esse vídeo que você acha que vai gostar. E vejo vocês no próximo vídeo, galera. Até mais. Valeu, fui! Uh!